Vendi meu violão E aquele seu vestido que eu encontrei perdido Debaixo do meu paletom Pra não guardar lembrança Me mandei com as crianças pra casa da avó Pior é que eu não sei Ainda viver sem você E um tudo eu já fiz Mas não consegui É duro de esquecer Cachaceiro Cachaceiro Doeu o meu coração Mas que decepção Quando ela assim falou Por causa da bebida Perdi minha querida Perdi meu grande amor Vendi meu violão A cama e o fogão Pra não lembrar você De tanto sofrimento Mudei de apartamento Pra não lembrar você E aquele seu vestido que eu encontrei perdido Debaixo do meu paletom Pra não guardar lembrança Me mandei com as crianças Me mandei com as crianças Pra casa da avó Pior é que eu não guardar lembrança Pior é que eu não sei Ainda viver sem você Pior é que eu não guardar lembrança Pior é que eu não guardar lembrança Pior é que eu não guardar lembrança Cachaceiro Por causa da bebida Perdi minha querida Perdi meu grande amor Por causa da bebida Perdi minha querida Perdi meu grande amor